o que é que é que é que é que mano que hitbox incrível deus muita doideira moral vai freando essa porra se foda a gente pode a gente me poder mas se foda e chorar a missão bem sucedida a não ser que tu queira só em conta feita secundária é algo do tipo mãe a missão bem sucedida cuidando com a bank e de volta bom brabo a bomba no ar eu tô merecendo muito filho bom a missão bem sucedida cuidado com seus olhos a missão bem sucedida olha a fumaça aqui eu trolei velho a bomba foi plantada bomba na base a a missão falhou vitória da blacklist procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição isso em mim chore por mim liga para mim não não liga para eles pegue de volta a bomba a missão bem sucedida a missão bem sucedida a missão bem sucedida vai perfeito a missão bem sucedida a missão falhou a missão é você a missão é você foi avistado tu mata estou todo burro nesse mapa viado e aí eu posso agora eu posso nada e aí e aí olha o smoke e aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pensou que vai fazer quando o crossfire fechar? Não joga mais crossfire porque ele fechou Quando vai ter mais vídeo que vai estar entrando no Super Santos? Sei lá Quando o corpo desacostumar com a cafeína Eu já tomei hoje Só que o efeito, porra Não vai durar pra sempre É que se for assim, depois o corpo é da pita, tá ligado? O efeito não mesmo É, ninguém olha o B Isso aí Aqui já foi, tá? Esse cara já passou ali mesmo, mata A missão falhou Tá enxergando algo? Calma aí, Black Que eu já pago Obrigado pelos dois, meu nobre Muito obrigado Deixa eu me falar É B É uma delícia, meu amor É uma delícia, meu amor É uma delícia Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Acesse a descrição e a descrição e a descrição. Oh meu Deus. Base B! Que, 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 que? Mano, que hitbox incrível, meu Deus. Eu amo esse game, tá ligado? Com todo o ódio que eu tenho, eu amo esse game. Tá enxergando algo? Missão bem sucedida! One shot! Setor limpo! Fumacinha! A bomba está aqui no chão! Mano! Missão bem sucedida! Cara, faz isso aqui. Você vai salvar. Fecha o jogo. Abre o jogo. Troca aqui. Ah não, porra. É o contrário, Barrinha. Caralho, tu também não sabe ler, ô burro. Tá escrito melhor qualidade. Tu toca aqui, ó. Taca aqui, ó. Tá ligado? Tu vai salvar. Aí depois tu muda aqui. Entendeu? Caralho, mano. Ainda... É o contrário, viada, Barrinha. É o contrário. Porra, eu sou mais burro ainda pra ensinar, viada. Tu foi mais burro ainda que eu pra aprender. Que é só ler o bagulho. Ué, caralho. E aí, boy! Se ele estiver em cima da caixa, eu te optei. Opa, meu nobre. Tem um cara com a NQB. Salve, PH! Deixa eu esmocar aqui. Olha o esmocar! Deu uma cabeçada no maluco. Deixa eu entrar no test aqui. Tchau!